O que é o Jornal do Piauí? O que é o Jornal do Piauí? O que é o Jornal do Piauí? O Estatuto não prevê a atividade paralela para o policial militar. Ele prevê uma dedicação integral ao serviço. Agora, veja, em ele não prevendo, tá certo? A lei não autoriza o policial militar a fazer esse tipo de trabalho. Portanto, de acordo com o Estatuto, não estaria permitido, né? Embora ele não também, ele não o vede expressamente. Mas pelo simples fato da sua omissão em permitir, a contrário do censo, a atividade paralela remunerada, ela é proibida. Não é surpresa que um grande número de policiais hoje faça, tenha esse tipo de bico, Major, até porque a gente acompanha as reclamações de salário. O salário é pequeno, a jornada de trabalho costuma ser extensa e tensa também. De que maneira a Corregedoria da Polícia Militar trabalha com relação a números de policiais que hoje realizam bico e estão passando por algum tipo de processo dentro da Corregedoria? Olha só, em relação a esse tipo de trabalho, quando não chega ao conhecimento de alguma atividade desse tipo, é obrigação, nós temos a obrigação de apurar, tá certo? Não quer dizer aqui, como já foi dito por alguns policiais, que a Corregedoria vem só para punir o policial. Não é isso. Agora, nós temos o dever de apurar alguma irregularidade ou ilegalidade, né? Lógico que não chega a ser um crime, né? Mas se for uma transgressão disciplinar, já basta para que a Corregedoria tenha o dever de apurar. Agora, em relação à supressão de bico, por exemplo, já foram criadas, por exemplo, operações planejadas. Essas operações planejadas, como a própria viúva do nosso Cabo Mesquita, elas foram criadas exatamente para, além de suprir uma carência efetiva da corporação, para também propiciar aos policiais militares uma melhoria na sua condição salarial. O policial que faz esse tipo de bico, ele corre risco, né? É, na verdade, o policial, pelo simples fato de ser policial, ele corre risco tanto dentro como fora da corporação, seja qualquer outra atividade, inclusive na sua própria residência, né? A gente tem intervenção no estúdio, Amadeu? É, na verdade, a intervenção que eu tenho para falar é o seguinte, nem sei se cabe ao major, mas acho que mais ao comando, à própria Secretaria de Segurança, ao Estado, é o seguinte, ele falou dessas operações aí alternativas, né? Que seriam complementares. Eu acho que é isso. Já que o policial, o salário é insuficiente, precisa complementar a renda, e com o chamado bico, que é um trabalho extra para uma empresa, enfim, por que que a própria polícia, que tem carência de pessoal, não, assim, aumenta o número dessas operações especiais, ou cria um sistema pelo qual o policial dê mais horas de trabalho à sociedade e possa ter a sua renda aumentada. Não sei como isso seria viabilizado, mas eu acho que diante de um quadro que está aí às nossas vistas, que está todo mundo vendo que eles complementam a renda dessa forma, seria uma alternativa para que a sociedade tivesse mais proteção, com novas operações, mais presença do policial nas ruas, e que eles estivessem mais protegidos, porque quando eles estão em operações da polícia, a proteção é maior do que quando estão fazendo um serviço extra, como foi o caso do Cabo Mesquita e de outros que morreram em situações parecidas já esse ano. Olha, Madeu, é como você mesmo falou, isso é uma política de comando, né? Mas o que eu posso antecipar aqui, em relação a este tema, é que, no tocante ao efetivo da corporação, nós temos aí o trabalho do comando-geral em várias frentes, né? Como as próprias operações planejadas, que ele já intensificou esse ano exatamente para suprir essa carência, como alguns policiais militares da reserva remunerada, que se aposentaram recentemente, que estão voltando para a ativa, percebendo aí uma gratificação para exatamente contribuir com o nosso trabalho, bem como com policiais recentemente, que concluíram o curso recentemente, que estão distribuídos no interior, e que no ano que vem, ano vindouro, serão também chamados aí cerca de mais de 400 policiais para complementar o nosso efetivo. Agora, Major, esses policiais que realizam bicos, qual é o tipo de punição que eles podem sofrer por essa atividade? Olha, é como eu falei aqui, a questão do bico, ela não é uma atividade por si só, prevista como crime, tá? Então, o que ocorre? O que ocorre é que o bico, ele seria, para nós, capitulado como uma transgressão disciplinar. Aí, conforme cada caso, caso a caso, caso concreto, casuisticamente, nós estaríamos analisando, de acordo com o processo administrativo instaurado, qual seria a punição, seria uma advertência, seria uma repreensão, uma detenção, enfim, de acordo com o caso concreto. A gente agradece, então, a participação do Major Jorge Lima, que é da Divisão Técnica da Corrigidoria da Polícia Militar. Amadeu. Obrigado, Chico Lima, é o Major. Precisa chamar uma saída, o problema existe, tem que encarar e resolver. É...